Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo agora pelo horário de Brasília. São 14 horas e 15 minutos e vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O 15º dia da guerra entre Rússia e a Ucrânia começa sem avanço nas conversas para o cessar-fogo. Pela primeira vez, os ministros das Relações Exteriores dos dois países se encontraram em uma reunião sediada na Turquia. O país mantém boas relações com ambas as partes. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia iniciaram nesta quinta-feira uma reunião em Antalya, na Turquia, com o objetivo de alcançar um cessar-fogo. Este é o primeiro encontro entre funcionários do primeiro escalão dos governos dos dois países desde o início da invasão rusa da Ucrânia, há duas semanas. Antes do início da reunião, o chanceler da Turquia, Mevut Cavusoglu, conversou de maneira separada com os dois ministros, que chegaram a Antalya na quarta e estão hospedados em hotéis diferentes. O ministro russo, Sergei Lavrov, criticou algumas ajudas à Ucrânia. Sobre entregas de armas para a Ucrânia de fora, estamos vendo o quão perigosamente nossos colegas ocidentais estão agindo agora, incluindo a União Europeia, em uma violação dos princípios e valores. Encorajam o fornecimento de armas mortais para a Ucrânia, inclusive milhares de sistemas anti-mísseis portáteis aéreos. O ministro ucraniano, Dmitry Kuleba, agradeceu aos turcos e explicou que insistem em cessar fogo permanente no avanço da situação humanitária e na retirada das tropas russas do território da Ucrânia. A vice-primeira-ministra da Ucrânia informou que sete corredores humanitários devem ser abertos hoje, quinta-feira, para que a população civil da Ucrânia continue a escapar das cidades cercadas por russos. São essas as regiões de trégua no conflito que permitem que civis deixem zonas de guerra em segurança. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse por meio de uma mensagem de vídeo que três corredores humanitários permitiram a retirada de moradores das cidades de Sumy e Enerhodar e de áreas nos arredores da capital Kiev. No total, 35 mil civis foram retirados. Zelensky espera que o trabalho continue nesta quinta-feira nos corredores que serão abertos nas cidades de Mariupol, a vários dias sob cerco russo, Volnovaka, no sudeste e Izium, no leste do país. As evacuações ocorrem depois que Moscou e Kiev concordaram em abrir mais corredores humanitários, dando um vislumbre de esperanças civis aterrorizados em cidades bombardeadas. O Conselho do Fundo Monetário Internacional aprovou um financiamento emergencial de 1,4 bilhão de dólares para a Ucrânia. Já o Pentágono afirmou que os Estados Unidos rejeitaram definitivamente a proposta da Polônia de entregar aeronaves MiG-29 aos militares americanos para que fossem repassados à Ucrânia. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os serviços de inteligência acreditam que a transferência dessas aeronaves para a Ucrânia poderia levar a uma reação russa significativa, que aumentaria a perspectiva de uma escalada militar com a OTAN. A Petrobras anunciou mais um reajuste nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir desta sexta-feira. O valor médio da venda da gasolina nas refinarias vai subir cerca de 60 centavos. Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras reajusta os preços de gasolina e diesel após quase dois meses dos valores congelados nas refinarias. O preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de cerca de 19%. Para o diesel, o ajuste do preço médio vai de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de quase 25%. Para o GLP, o preço médio de venda do gás de cozinha da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, o equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O produto não era reajustado a 152 dias. Em nota, a Petrobras informou que os reajustes são necessários para que o mercado brasileiro continue sendo suprido sem riscos de desabastecimento. O preço do petróleo no mercado internacional já vinha em alta e a situação se agravou nos últimos 15 dias em decorrência do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que é um importante produtor de petróleo e gás natural. Além disso, os Estados Unidos decidiram proibir a importação de commodities russa. O movimento influencia os preços no Brasil, já que a Petrobras segue a paridade internacional. E a inadimplência das famílias na cidade de São Paulo chegou a 21,8% em fevereiro, segundo pesquisa da FEComércio. O estudo da entidade mostra que este é o maior nível desde dezembro de 2019, quando 22,2% estavam com dívidas em atraso. O percentual registrado em fevereiro significa que 872 mil famílias estão com as contas em atraso, um crescimento de 61 mil lares em relação a janeiro. O equivalente a 20,3%. Em fevereiro de 2021, o índice de inadimplência na cidade era de 18,2%. A inadimplência é maior na faixa de renda de até 10 salários mínimos, ficando em 26,4%. Entre as famílias que ganham acima desse patamar, 10,2% têm dívidas em atraso. A FEComércio revelou que o endividamento das famílias também cresceu. Foram 13 pontos percentuais na comparação entre fevereiro deste ano e de 2021, passando de 59,2% no ano passado para 73% no último mês. Em termos absolutos, são quase 3 milhões de famílias com dívidas na capital paulista. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos por mês, o endividamento ficou em 76,2% em fevereiro. Nos lares com renda acima disso, 64% têm dívidas. A entidade analisa que desde o ano passado, o endividamento vem batendo recordes em razão da dificuldade das famílias em manter o consumo, diante do quadro de inflação e desemprego, além da escalada da taxa básica de juros, Selic, que também compromete a oferta de crédito. A nova lei que possibilita o retorno das grávidas ao trabalho presencial foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A decisão se aplica às funcionárias com esquema vacinal completo. O projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro muda as regras para o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, das atividades durante o período de pandemia. O texto determinou o retorno presencial de trabalhadoras grávidas após a conclusão do esquema vacinal contra a Covid com pelo menos as duas doses. Já as trabalhadoras gestantes que não completaram o ciclo da vacinação e que não exercem atividades compatíveis com o trabalho à distância não vão ter mais o direito ao salário maternidade, que era pago pela Previdência desde o início do afastamento até 120 dias após o parto. Esse trecho da proposta foi vetado. O governo justificou que contraria o interesse público e significaria um possível aumento de despesa obrigatória, o que colocaria em risco a sustentabilidade da Previdência Social. Apesar disso, o governo manteve a regra que permite que gestantes voltem ao trabalho sem a vacinação contra a Covid. Caso decida por não se imunizar, a gestante deve assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa tarde, grande abraço e até a próxima.